Música Muitíssimo boa tarde pra você, olha, sábado 17 de fevereiro, dia de futebol ao vivo, claro, e véspera do grande clássico Sergipe Confiança, ou seja, um fim de semana que promete fortes emoções, né? Exatamente, alô você, alô Brasil, boa tarde, o clima já é de decisão no ar e o Atalá Esporte chega pra deixar você ligadaço no Sergipão 2018. Daí, se liga também nas nossas redes sociais, você pode participar aqui com a gente pelo Instagram, que é o arroba Atalá Esporte, tem essa última foto aqui de nós dois, assim, bonitinhos e tal, e já tem comentário aqui, a Mari Sobral comentou, sempre muito bom o programa, obrigada, você pode comentar, você pode fazer perguntas que a gente vai ler aqui ao vivo. E olha só, no Facebook, Atalá Esporte Oficial, a mesma fotografia, já tem também aqui alguns comentários, com essa dupla, não tem pra ninguém, obrigada, John Santos, e tem também aqui o Michael Douglas, que já colocou aqui as opiniões dos placares dele, daqui a pouco a gente lê, porque vai ter palpites, viu? Vitória do Boca, Júnior. É, ele colocou Vitória do Boca, vamos só ver. E pode também entrar em contato pelo WhatsApp, né, Issa? Exatamente, tá aqui na minha mão o WhatsApp, o Zap do Esporte, 996376661, mande sua mensagem, não ligue, por favor, diga seu nome e de onde está falando. Não dá pra ligar pra atrapalhar aqui o programa ao vivo, mas a gente lê todas as mensagens, viu? E olha só, pra gente começar, vamos mostrar como é que foi a sexta rodada do Ser de Pão 2018. Rafa, rodada de fortes emoções e mudanças importantes na tabela. Lá em cima, com a briga, o Itabaiano é o novo líder, e lá embaixo, o confiança continua complicado pra chegar aí no hexagonal, uma rodada que tá cada vez mais emocionante no Sergipão 2018. Olha só. O show de gols começa com um que não valeu. No jogo dos dois melhores ataques, a rede até balançou com o Nino Guerreiro. Seria o gol da vitória do Sergipe, mas a arbitragem marcou o impedimento na jogada. Final em Itabaianinha Olímpico e Sergipe 0x0. No Batistão, o jogo do alívio. Léo Ceará fez o primeiro e ainda protestou contra a torcida. Coisa feia, hein, Léo? E Frontini, que saiu, ficou na reserva e garantiu a primeira vitória do campeonato. Confiança 2, Frei Paulistano 0. O Lagarto também queria a primeira vitória, só que dentro de casa. Fez 1x0 no chutaço de Daniel. O que que é isso? E aí aumentou a vantagem na bicicleta estilizada de Catarina. Isso mesmo, Catarina apelida em homenagem à cidade natal do jogador cearense. Só que o Dorense foi buscar um empate com o Júnior Camamu. Dois gols para o camisa 11 do Touro do Sertão e tudo igual no placar. Lagarto e o Dorense 2x2. Em instância, apenas um gol. Matheus Santana, sempre ele, né? Bocajúnior 1, Socorrense 0. Em Tobias Barreto, Itabaiana atropelou o time da casa. Salatiel fez 1x0. Segundo foi Paulinho Macaíba. Dava fácil e até Danielzinho conseguiu empatar a Urucubaca. Itabaiana 3, Amadense 0. Vitória que colocou o Itabaiana na liderança após 7 rodadas. 14 pontos para o Tricolor. O Sergipe está em segundo com 13. Na sequência, Olímpico e Dorense com 10. E completando o G6, Bocajúnior e Lagarto somam 9 pontos. Aí o Confiança aparece em sétimo com 6 e o Frey Paulistano em oitavo com 4. E na zona de rebaixamento, Socorrense e Amadense com apenas um pontinho na tabela. Vale lembrar aí, Rafaela, que o Confiança e o Socorrense, os dois têm uma partida a menos, que eles jogam no dia 28 agora de fevereiro. Essa partida que foi adiada na rodada por conta dos jogos do Confiança na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste. Aí o Confiança tem 6, caso vença o Socorrense, subiria para 9 e aí encostaria ali no grupo dos classificados para o hexagonal. A coisa está... o bicho está pegando. Está bem quente esse Sergipe Pão 2018 e vai esquentar ainda mais com o Clássico de domingo, né? Muito! Então, para dar aquele gostinho de ver esse Clássico no Batistão, se liga no que rolou nas três partidas entre Sergipe e Confiança no ano passado. Ó, vou logo adiantando. Tem cada golaço. Solta! No primeiro Clássico do ano passado, pênalti para o Confiança e gol do artilheiro Tito. Jogo que ficou marcado pelo golaço de Rafael Vila, narrado assim pela repórter Candice Matos. Deixa os jogadores patetando, hein? Do lado vermelho, o gol foi de Felipe Ribeiro. Festa azul, confiança 2 a 1. O segundo Clássico de 2017 começou com a festa vermelha no golaço de Felipe Ribeiro. Do lado azul, Tito foi a solução. Ele sofreu e bateu o pênalti do empate. Teve pênalti do outro lado também e Fabiano Tanque botou o Sergipe na frente de novo. Mas o grande lance do grande jogo ficou para o final. Que chutaço do garoto Iago. Um golaço e 2 a 2 no placar final. Terceiro e último Clássico de 2017. E quem fez o gol de novo? Quem me diz? Tito. O carrasco do jipão no ano passado. O cara fez gols em todos os Clássicos. Para aumentar a festa azul e branca, Jardel fez 2 a 0 confiança. A reação vermelha veio em grande estilo. Iago e mais um golaço para a galeria dos Clássicos. No peito, na raça e na pressão mesmo, o Colorado foi buscar a igualdade. Gol do zagueiro Jonas. Só que mais uma vez no final da partida, o garoto Iago aprontou de novo. Pênalti e Thiago Silvi fez o gol de mais uma vitória azulina contra o maior rival 3 a 2. Saldo em 2017, duas vitórias do confiança e um empate. E que venha mais uma história de belos gols do maior clássico do nosso futebol. Que maravilha, né, Rafa? Cada golaço. E vai ser muita expectativa para esse jogo, viu? Tudo pode acontecer ali, né? E a gente espera que essa reportagem aí, já que os dois times estão agora concentrados, todo mundo aqui ligado no Atalha Esporte Especial, sirva de inspiração. É verdade. Porque cada golaço aí dá gosto do torcedor e é o estádio. Com certeza. Agora, não é só domingo que tem jogo grande clássico, mas tem muitos outros jogos. Também tem jogo hoje e tem jogo transmitido pela TV Atalha. Vamos ver quais são os jogos da sétima rodada de semana? Rodada completa, sétima rodada. Pode soltar aí o primeiro jogo, que é claro, o nosso jogo da TV, Itabaiana e Boca Júnior. E já tem aqui torcedor dizendo que o Itabaiana vai ganhar. Lá no Face tinha dizendo que o Boca vai ganhar. Que o Boca vai ganhar de dois anos. Líder contra o time que está aí dentro do hexagonal e pode passar aí. Tem mais jogos hoje. Hoje são três partidas no Batistão, porque o Lelezão continua interditado. Socorrense e Olímpico da Itabaianinha. O Olímpico que está invicto e o Socorrense está invicto ao contrário. Não ganhou de ninguém. Não ganhou nenhuma. Só tem um pontinho. Fábio Teles está triste. Hoje também lá em Dores, aí mais o invicto. Da mesma forma, o Dorense está invicto. Nove pontos dentro do hexagonal. O Amadense não ganhou ninguém. Dez pontos e aí o Amadense também não ganhou ninguém. A gente só tem um ponto esse jogo lá no estádio Ariston Azevedo. Três e meia da tarde. E amanhã, sétima rodada, Frei Paulistano e Lagarto. Aí um jogo que promete fortes emoções, já que o Lagarto está no hexagonal. E o Frei Paulistano em casa pretende chegar. Está complicado a vinda do Frei Paulistano. Trocou agora de posição com confiança, né? Exato, com confiança subiu. E aí o grande clássico, Sergipe Confiança. Cinco da tarde, todo mundo amanhã. Local de torcedor do Sergipe e o Confiança na Arena Batistão. E Rafael Oliveira. E o nosso bolão, como é que anda? Pois é, está todo mundo participando do bolão. Se você não está participando, corre para participar. Porque é o seguinte, você entra no nosso Facebook e vai procurar essa foto aqui. Bolão do Sergipão 2018. Mostra de pertinho a foto para que o pessoal de casa possa ver melhor. E aqui a gente já tem vários comentários, quase 200 comentários aí, a galera toda. Aí você coloca assim, a rodada que você está colocando os seus palpites. Então, sexta rodada, sétima rodada, enfim. E aí vai colocando os palpites embaixo. São todas as rodadas da primeira fase. No final da primeira fase, a gente vai fazer a apuração aqui. E quem tiver acertado o maior número de placares exatos, vai ganhar. O primeiro lugar, ganha uma camisa para o time do qual torce. E a bola oficial do campeonato. E o segundo lugar vai ganhar a bola oficial do campeonato. Só vale placar exato. Não adianta acertar só o vencedor. Tem que cravar o placar. Por exemplo, aqui. Sétima rodada, Rafael. Sergipe 1, confiança 2. Itabaiana 2, boca 0. E aí segue. Vamos ver. Daqui a pouco, vocês vão conferir os nossos convidados aqui, a partir do segundo bloco. E eles também vão dar os palpites dele. Aí já pode fazer uma colinha, né? De repente, ó, eu acho que ele está certo aí. E vocês estão conferindo aí também os comentários aqui das nossas redes sociais. A gente lê aqui os comentários e vocês também podem mandar. A gente fala de socorrência, tem um torcedor aqui. Mande o nome, por favor, dizendo que se o socorrência ganhar, ele vai até pagar promessa. Está feia a coisa lá para o meu time de Nossa Senhora do Socorro. A gente quer ver essa promessa. Se pagar, se o socorrência ganhar, se pagar a promessa, manda para a gente. Já o Rodriguinho do Forró está dizendo aqui, e sou torcedor e diretor do Frei Paulistano. Estou ligado na TV Atalaia e amanhã o Frei Paulistano vai ganhar de 2 a 1. Muita gente participando aqui. E daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco para falar com o presidente Milton Dantas sobre todo esse momento especial que vive o futebol sagipano. Antes do intervalo, mais um alô aqui para a Patrícia da Rota, lá do Fernando, do conjunto João Alves, em Socorro. Sempre ligada aqui no Atalá Esporte. Tem recadinho aqui também do pessoal do Dorense. O Cristiano Lima já botou o placar dele, disse que vai ser 2 a 0 para o Dorense. E olha só, o Ian Jesus, Atalá Esporte, é um esquenta para o jogo do Tremendão daqui a pouco. É isso mesmo. Rafael, e por falar esquenta, pessoal, tem novidade aqui na TV Ataláia. Saia hoje a partir das 3 horas da tarde, meia hora de pré-jogo no comando de Raimundo Macedo com a participação do Valdisson, ex-atleta do Confiança, e do Chicão, ex-atleta do Sergipe. Vai ser bom demais. Para dar aquele clima do clássico e, é claro, da rodada que começa às 3h30. É isso mesmo. Então você não pode perder 3 horas da tarde. Vai ter pré-jogo, 3h30 jogo. E daqui a pouquinho a gente volta com mais Atalá Esporte Especial para vocês. Fique aí. Tchau.